O Brasileirão 2023 começa neste fim de semana. Quem vai nos contar tudo é Jordana Araújo. Bom dia, Jordana. Bom dia, Sheila, Carla, Megali. Começa o Brasileirão neste fim de semana. São 38 rodadas. Você gosta, Megali? Brasileirão? Adoro. Acho o campeonato mais legal. Depois é Libertadores. Mas Libertadores já foi mais legal, né? Já foi mais difícil. Agora de São Paulo não disputa mais, aí perdeu a graça. Libertadores era legal na época que a gente ganhava. Hoje tá muito fácil. Hoje qualquer Zé Ruela vai lá e leva uma taça dessas pra Itaquera, entendeu? Não tem condição. Sentiu, sentiu. Mas eu adoro o Campeonato Brasileiro. Boa. Então é o seguinte, a gente tá de olho nas estreias dos paulistas. Bragantino, Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo estarão entre os 20 clubes que disputam o título. Atual campeão Palmeiras estreia amanhã contra o Cuiabá às 4 da tarde no Allianz Parque. Este jogo com transmissão da Band News FM a partir das 3h20, Marcelo Duó comanda tudo. A partida é especial para Bel Ferreira e comissão técnica. O técnico português completará 200 jogos no comando do Palmeiras. Ele que chegou na reta final de 2020, né? Em outubro de 2020. Chega essa marca histórica. Megale, você sabe quantos técnicos conseguiram essa marca pelo Palmeiras? Caramba. Luxemburgo? Não. Nenhum? Olha, Luiz Felipe Scolari, no período ali de 97 a 2000. Ele conseguiu 254 partidas à frente do Palmeiras. E o Oswaldo Brandão, na década de 70, entre 1971 e 75 com 283. O Scolari ficou mais que o Luxa, então? Ficou. E o Abel também já bateu essa marca? Bate no domingo, ou aliás, no sábado contra o Cuiabá. E aí, na sequência... O palmeirense, será que o Abel já é o maior treinador do Palmeiras de todos os tempos? Eu ouvi recentemente de um palmeirense que sim. Muita gente acha que sim, mas tem gente que ainda... Olha, o time do Luxemburgo era melhor. Aquele time de 94 ali era uma seleção. Você tinha Cafu, você tinha Roberto Carlos, você tinha o Rivaldo, você tinha o Edmundo, você tinha o Edilson, aquilo era secanagem. Era um time melhor, mas melhor técnico? Aí tem que perguntar para o palmeirense. Aqui, ó, já chegou um sim. Duas Libertadores, nove títulos, é o Leandro Barra, quem está... Em termos de resultado, né? Em termos de resultado, sim, não tenho dúvida. Aí é matemática, mas melhor treinador? Sei lá. Sei lá. É, ele conseguiu uma marca. Eu considero aquele time do Luxa mais impressionante. É, mencionando esses dois anos que você falou, do Luxemburgo, ele conseguiu uma marca histórica no domingo, conquistando o bicampeonato, coisa que o Palmeiras não conseguia justamente desde esse Palmeiras do Luxemburgo. Então, é um ponto de discussão e no domingo passado os palmeirenses falavam sobre isso, mas sem dúvida o Abel é essa marca, essa grandiosidade para a história do Palmeiras. Aliás, eu elenquei aqui uma série de craques daquela época e esqueci o que talvez seja o principal daquele time, o Evair. O grande coração daquele time. Mas você falou, falou do Edmundo, do Evair. Acho que não, acho que eu falei do Edmundo, do Edilson. Do Rivaldo. Do Rivaldo. É só craque, né, gente? Roberto Carlos, Cafu, Antônio Carlos. É brincadeira aquele time. É sacanagem esse time. É sacanagem. Bom dia. O Emersonzinho, como palmeirense, sim. Tem um ouvinte votando no Abel. Abel? É justo, é justo. É uma resposta razoável. Quem serão... Peraí, segura, segura. Quem serão os quatro primeiros e os quatro últimos? Campeão, vice, terceiro lugar e quarto lugar e os quatro rebaixados. Ah, não. Ai, gente, não. Que isso. Não? Não, Glória Pires total. Glória Pires? Total, Glória Pires total. Ah, que covardona. É, covardona sim. Vamos com calma. Ah, mas vamos brincar, gente. A gente tem postulantes. A gente vai estar entre os quatro primeiros. Isso. Só o Palmeiras dá pra restar. O Palmeiras vai ser campeão, o Fortaleza vai ser vice. O Palmeiras vai ser campeão, o Fortaleza vai ser vice. Sim, o Fortaleza vice. Não. Vai, vai sim. Vai estar lá em sexto. Não, o terceiro colocado vai ser o... Corinthians. Não, o Inter. O Inter? É bom. Deixa pra lá. O Inter cresce nessas horas. É, cresce. Cresce, mas nunca ganha. E em quarto lugar, o Atlético Paranaense. E o Flamengo? O Flamengo não vai ficar entre os quatro, gente. Sinto dizer. Será? E rebaixados. É engraçado que você vê a classificação. Jordana tá em ordem alfabética, né? Porque ninguém tem ponto nenhum. E dos quatro últimos que aparecem agora, eu acho que três caem. Os quatro que estão lá são Bragantino. O Bragantino é com B. É Red Bull. Red Bull, Bragantino. Santos, São Paulo e Vasco. Eu acho que desses três... Nossa, gente, o Vasco, né? Red Bull, Santos e Vasco vão cair pra segunda divisão. Eu acho que o... É. E aí eu acrescento... Gente, será que o Santos vai cair mesmo? Eu acho. E o São Paulo tá aparecendo o décimo nono aqui, Megali. O São Paulo não cai, time grande não cai nunca. Megali. Cara, acabei de receber mensagem de ouvinte. Eu era sua fã até você falar do Inter. Que o Inter chega lá na reta final e nunca ganha. Isso. E a frase dela, tá, gente? Pra quem não ouviu. Nunca ganha. É um bonito cacófato. É muito feio. Não cagam. Então, já que eu... Mas é verdade, Carla. E o Flu? O Flu... Ah, é, o Flu. Esqueci o Flu. O Flu tá bem, gente. Tira o Inter e bota o Flu no lugar. Viu? Então, o Flu é terceiro. O Flu é terceiro. O Fortaleza vai ficar em segundo. Tá bom. Então, em homenagem ao time que... Ah, você vai falar? Você nunca falou? Não, não, não. Mas eu tô só contando os seus. Então, Palmeiras, Fortaleza, Flu e Inter. Palmeiras, Fortaleza... Não, tira o Inter. Palmeiras, Fortaleza, Flu e... Qual é o outro? É, isso que eu quero saber. Atlético Mineiro? Essa foi a minha pergunta. Galo, não. Galo não vai bem esse ano, não. Bahia, Botafogo. Tá, bota o Inter aí, vai. Coritiba. Vamos botar o São Paulo, vai. Eu posso ir na minha, então? Deixa eu ser torcedor um pouquinho. Porque eu sou clubista. Eu sou super clubista. Então, óbvio que eu vou colocar o Corinthians como campeão. Palmeiras em segundo. Fluminense em terceiro. Flamengo em quarto. Tá. Tá? Pra não falar que eu... Ah, covardona. Pronto. Então, vamos homenagear o time que, segundo um dos apresentadores aqui, vai cair pra segunda de vez. São Paulino adora rebaixar o Santos. Quanto recalque. Desalúcia, nosso ouvinte. São Paulo, Santos e Flamengo são os únicos que não caíram. Será que a gente vai ter novidade? Porque um dia isso vai virar um resto a um, né? É. Era o Inter. Aí o Inter caiu. Aí o Inter caiu. Cai, cai, cai. O Cruzeiro caiu. Tem gente achando que o Flu vai ser campeão, hein, Giovanni? É, então. É, o Flu chega... O Flu chega forte. Mas pegando o gancho do São Paulo, ó, na sequência da transmissão de Palmeiras e Cuiabá, tem a estreia do São Paulo contra o Botafogo no Engenhão. Meu Deus. E quem narra é o Renato Rainha. A partir... Aliás, coladinho ali na nossa transmissão de Palmeiras e Cuiabá. Chega o Renato Rainha com todas as informações desse jogo. O Bragantino recebe o Bahia no Nabizão no mesmo horário. E aí no domingo o Corinthians recebe o Cruzeiro na Neokímica Arena às quatro da tarde. E o aniversariante do dia, 111 anos, o Santos, vai a Porto Alegre encarar o Grêmio às seis e meia da noite. E aí, gente, vamos falar de seleção rapidinho? Hum, eu tô doida pra fazer homenagem ao Santos e não consigo, né? Só um negócio antes da seleção, Jordana. Ah, o São Paulo já caiu no Paulistão. Não caiu, gente. Ouçam a explicação do PVC, que é um jornalista de verdade com J maiúsculo e é palmeirense. Naquele ano tá lá o regulamento pra todo mundo ver. Neste ano não haverá descenso. Como é que você consegue ser rebaixado num campeonato em que ninguém é rebaixado? Isso não existe. Rebaixamento moral. Não, rebaixamento moral, sim. Vamos deixar a Sheila... Olha a carinha da Sheila. A seleção pra depois? Sim, vamos deixar a Sheila. Melhor. Tá chovendo pra caramba em São Paulo, a gente precisa acelerar. Estefanito, pode ser, Jô? Pode ser. Então tá bom. Jordana Araújo com as informações todinhas, todinhas do esporte. E sobe o som do Santos. São Paulo não caiu. São Paulo foi em busca de novos desafios. Maravilhoso. Esse é o LinkedIn do São Paulo. Foi boa, foi boa. Mas não caiu mesmo. Ai.